Aos 9 anos de idade, Renato Russo sentiu uma forte atração por um primo, loiro e de olhos verdes. Foi um escândalo na família. O nome desse primo era José Eduardo, e um dos apelidos dele era Dado. Anos depois, ele se perderia nas drogas e viraria tema da canção Dado Viciado, que não, não fala do guitarrista Dado Villa-Lobos. A canção só seria conhecida pelo grande público depois da morte do Renato Russo, com o lançamento do disco Uma Outra Estação, em 1997, que também tinha uma canção sobre uma prima de Renato, Mariane, que, aliás, foi musa inspiradora de diversas canções de sucesso da Legião Urbana. E essas são as histórias de Dado Viciado e Mariane. Eu começo contando que Mariane não foi uma canção escrita para o disco Uma Outra Estação, barra A Tempestade. Isso porque os dois discos eram pra ser um só, né? O plano do Renato, de Dado e Bonfire, era fazer um disco duplo, já que Renato imaginava que não poderia viver por muito tempo, então eles levantaram tanto músicas novas quanto canções antigas. Fizeram uma lista e decidiram gravar todas. Só que acabou não dando tempo de lançar esse disco duplo, o Renato sentiu que o estado dele estava piorando, então eles aceleraram o processo e lançaram primeiro A Tempestade, e aquilo que não entrou em A Tempestade ficou pra uma outra estação. Então, quando eu me referi a cada um desses dois discos, na verdade eu tô falando do mesmo processo de produção, que foi entre janeiro e julho de 1996. E a canção Mariane nem participou desse processo porque ela já estava gravada, ela é das sessões de gravação do disco 2. E eu vou voltar um pouquinho mais no tempo, porque ela é uma composição ainda mais antiga, ali de 1980, 1981. E a inspiração é verdadeira, uma mulher chamada Mariane. mulher que inspirou inclusive canções como Ainda é Cedo, Acrylic on Canevas, Andrea Doria, embora nesse caso não seja tão explícito, essas são as canções em que há evidências, fora aquelas que o Renato não fez nenhum comentário. E quem era esta musa inspiradora? Mariane era uma prima distante, ela era sobrinha de uma tia do Renato. Não são conhecidas fotos da Mariane. Na real, até é possível chegar até ela sabendo se o seu nome completo. E um seguidor aqui do canal descobriu pra nós o nome completo da Mariane. Só que ele também descobriu que ela não curte a Legião Urbana. Então, eu não vou invadir a privacidade dela. O que eu posso contar pra vocês é aquilo que tá publicado nas biografias da Legião Urbana e aquilo que o próprio Renato Russo contou. Então, o Renato Manfredini Jr. nasceu no Rio de Janeiro e passou a infância na rua Maraú, na Ilha do Governador, no Rio. Que nessa época, aliás, era estado da Guanabara. Sim, porque o Rio de Janeiro perdeu a capital, mas não perdeu a majestade, pelo menos por alguns anos. Então, era um estado formado apenas pela cidade do Rio de Janeiro. Enfim, tinha as brincadeiras de criança, né? Do molecada ali da rua e da família. E um dos amiguinhos do Renato era a Mariane. Ele revelou uma vez numa entrevista que foi apaixonado por ela, mas que, como não teria dado certo, ele acabou virando gay. A primeira menina que eu me apaixonei, que é sempre a mesma menina das minhas músicas, ela se chamava Mariane. Se eu tinha 17 anos, aí não deu certo, eu virei gay. Ele pode estar exagerando, fazendo um pouquinho de piada em cima da história, mas ele teve uma paixão não correspondida por ela. Na verdade, não se sabe se ele chegou a se declarar, o que ela teria dito, ou se ele não declarou e guardou pra si. O biógrafo Carlos Marcelo, que escreveu Renato Russo, Filho da Revolução, conta que a proximidade deles era esta. Desde pequenos brincavam de namorados, tinham até casado de mentirinha, com cerimônia e tudo. Aí você vai me perguntar, tá, mas o Renato não era gay? Cara, a afetividade do Renato Russo é uma coisa muito fora da curva, pra gente entender assim de uma forma meio fácil. Basta olhar pra letra da canção Sereníssima, em que ele escreve, Sou um animal sentimental, me apego facilmente ao que desperta o meu desejo, e vamos ficar por aí. Ou, como ele cantou em uma outra canção, ele gostava de meninos e meninas. Bom, declarando-se ou não, não rolou nada entre eles. Rolou mesmo foi com o Flávio Lemos, o baixista do Capital Inicial, porque a Mariane pegou ele. E isso é parte da inspiração de Faroeste Caboclo, como eu contei no vídeo dessa canção, se você quiser ver, o link apareceu aqui em cima. Quando o Renato saiu do aborto elétrico, no começo de 82, ele se apresentou por alguns meses, em Brasília, nas festinhas, utilizando uma craviola, um instrumento parecido com um violão. E ele se deu o nome de Trovador Solitário. Nessa época, ele compôs músicas como Eduardo de Mônica e Faroeste Caboclo e Mariane. Na metade de 82, surge a Legião Urbana numa primeira formação, o Dado Villa-Lobos ainda não fazia parte, ele foi entrar só no começo de 83. E nem todas as músicas do Trovador Solitário fizeram parte do repertório da Legião, porque a banda, nesse começo, tinha uma proposta mais pós-punk, elétrica, bateria, baixo e guitarra. E essa é a grande marca do primeiro disco da Legião Urbana, não tem canções acústicas. Mas em 86, quando a Legião foi fazer o 2, eles montaram uma estratégia de colocar nesse segundo disco alguns ritmos que não tinham no primeiro, pra mostrar a versatilidade da banda. Então, o acréscimo dos violões, de canções mais lentas, foi intencional. E tem mais, cara. O projeto era lançar um disco duplo, que se chamaria Mitologia e Intuição. O Renato chegou até a elaborar a lista com, sei lá, mais de 20 músicas, além daquelas que a gente conhece, mas muitas outras que entrariam nesse disco duplo. Só que eles não chegaram a gravar todas as músicas do suposto disco duplo, porque a ideia foi abortada no meio do caminho. Mas algumas canções chegaram a ser registradas como Química, que foi incluída na versão K7 do 2, Marcianos Invadem a Terra, que depois foi recuperada em uma outra estação, como eu contei no vídeo dessa música, e Mariane. Tanto que no encarte, lá do disco de 97, tá escrito Amaro Moço gravou Marcianos e a Voz e Violão em Mariane nos estúdios EMI em 1986. Ah, e tem essa também. A gravação original era só voz e violão. Renato tocando, não tinha nenhum outro instrumento. Mas a versão que entrou numa outra estação tem também teclados, bandolim e bateria. Como é que isso aconteceu? Depois da morte do Renato Russo, em março de 97, Dado Villa-Lobos começa a produção de uma outra estação com a ajuda do falecido produtor Tom Capone. Eles decidiram adicionar os instrumentos na gravação de 1986. E pra isso, então, eles encontraram o tempo, ou seja, pra falar de uma forma assim bem didática, a velocidade da música. E os músicos Carlos Trilha, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos tocaram seus instrumentos em cima da gravação do Renato. Renato não comentou esta letra. Ela está em inglês. Lembrando que o Renato também foi alfabetizado em inglês. Ele morou nos Estados Unidos, ali, dos 5 para os 6 anos. Estudou e foi professor da cultura inglesa em Brasília. Então, em português, os versos seriam assim. Eu tenho trabalhado o dia todo, eu tenho pensado muito, eu tenho feito algumas coisas que não são muito corretas. Quando você vai voltar? E o refrão, acho que é só uma fase, não sei onde estou indo. Dá pra tirar várias conclusões de o que é que ele estaria querendo dizer para a Mariane com isto. Se ele está fazendo alusão a algum fato específico, certamente ela sabe do que se trata. O Renato nunca falou nada em detalhes, sim, sobre ela. A gente sabe por associações, né, que os biógrafos e algumas entrevistas que ele deu, aliás, sobre as outras canções inspiradas na Mariane, se você quer conhecer as histórias, eu fiz um vídeo só sobre ela, o link apareceu aqui em cima também. Agora, vamos falar da outra música, inspirada em outro primo do Renato, Dado Viciado. Você não tem heroína. Assim como Mariane, Dado Viciado, também é uma música daquele mesmo tempo, chamado Tempo do Trovador Solitário, lá em 82, mas a composição, na verdade, é um pouquinho anterior, deve ser ali de 80, 81. O Renato chegou a fazer uma gravação dela em casa, em 1982. Essa gravação foi lançada em 2008, num disco chamado Trovador Solitário, mesmo nome com o qual ele se apresentava lá em Brasília. Mas então, quem é o Dado? Lá no encarte do disco está escrito, o personagem desta canção não tem referência alguma a Dado Vila-Logos. Pois é, quando o disco foi lançado, Dado e Bonfá deram entrevista à revista Showbiz, que antes era bis, e eles falaram sobre essa música. Entrevistador, Dado Viciado já esteve para entrar em vários discos, mas nunca emplacava. Dado, tinha um problema comigo, eu sempre dei uma travada. Pô, as pessoas vão achar que sou eu. O Dado Viciado era um primo do Renato, aliás, a Mariane conheceu o Dado, são histórias da mesma época. E na sua autobiografia, Dado revela que esta música se refere ao seu primo Zé Eduardo, primo do Renato. Só um parêntese, essa história não significa que o Dado nunca teve experiências com drogas. Ele mesmo conta na autobiografia Memórias de um Legionário, que chegou a ser apelidado pelo Renato Russo de presidente do clube da criança Junkie. Uma referência a um tempo em que ele, Dinho Ouro Preto, e uma outra galera ali, dos chamados Filhos de Diplomatas, que era o nome dessa turminha, usavam várias coisas no fim da adolescência. Se você quiser conhecer essa história em detalhes, o link da autobiografia está lá na descrição. Você viu o que o Dado falou ali? Que a Mariane conheceu ele? Então, eles eram da mesma turminha. O Carlos Marcelo, aliás, o livro do Carlos Marcelo também tem link lá na descrição, ele escreve o seguinte, Renato às vezes ia para a praia da freguesia, curte areia e as ondas fresquinhas, com a irmã, Carmen Tereza, e com os primos, Mariane, Hércule e Zé Eduardo, também apelidado de Zeido. Este, cabelos loiros e olhos verdes, fascinava Renato, um ano mais velho. Não sei se foi na mesma época ali da Mariane, né? Talvez tenha sido, vai saber. E não só isto, cara, foi com José Eduardo que Renato teve sua primeira experiência homoafetiva. O próprio Renato Russo contou isso numa entrevista à revista Marie Claire, em janeiro de 95. Pergunta, qual foi o seu primeiro caso homossexual? Aos nove anos, foi um escândalo na família, foi com o meu primo. O engraçado é que eu sempre gostei de homem bonito, e ele era lindo, eu era um inteligente, com ideias maravilhosas, e ele era o atleta, o Adonis, o David Michelangelo, que até hoje tem problemas com dependência química. Até os 13 anos, tivemos uma amizade absurda. Depois ele seguiu o caminho dele, e eu continuei perdidamente apaixonado. Adonis era um jovem de grande beleza, tanto na mitologia grega, quanto na Fenícia. Ah, e aí mais pra frente, na entrevista, ele revela que Zé Eduardo era o nome do primo. Vale lembrar que o Scott, que foi a outra paixão do Renato Russo, que ele conheceu nos Estados Unidos, também era louro e alto, que demonstra aí uma preferência estética do Renato. Então esse primo não era só uma das paixões do Renato, como também foi um cara que se perdeu no mundo das drogas. Sendo que, no título dessa canção, o Renato faz um trocadilho com o dado viciado. Aquele que tem mais probabilidade de cair pra um determinado lado, porque você faz algumas alterações, por exemplo, instalar pesos, né? Você deixa uma superfície mais pesada, e aí pela gravidade, ela tende a cair pra baixo, porque você quer que o lado oposto caia virado pra cima. Como a gente viu pela gravação lá de 82, essa música também fazia parte do Trovador Solitário. E mais, cara, existe uma gravação aqui no YouTube que seria do Renato Russo tocando Dado Viciado num show da Legião Urbana. Segundo a descrição do vídeo, teria sido em Fortaleza, em 1987. Inclusive ele diz até que não lembrava mais da canção. Pois dado viciado eu não me lembro. Deixa eu ver se eu consigo tocar. Se eu errei... Se for isso mesmo, ele talvez tocava essa música em alguns shows da Legião Urbana, talvez parte do público já conhecesse. Vamos olhar agora pra alguns pontos da letra de Dado Viciado. O Renato cita o algafã. Você não tem heroína, então usa algafã. O algafã é um analgésico. Entre os anos 70 e 80, ele era vendido com o nome de algafã composto numa versão injetável no músculo. Que nem a heroína. E o algafã chegou a representar um problema de saúde pública em algumas regiões do Brasil. Muita gente comprava porque era liberado, por causa dos seus efeitos. E o algafã foi sendo substituído pela cocaína ao longo dos anos 80, ao mesmo tempo em que a venda dele foi sendo cada vez mais restrita. Aqui não tem Village, Rua 42. Ele cita Nova York. A primeira Village, que é o apelido de Greenwich Village. É o berço da geração Beat e é onde aconteceu a rebelião de Stonewall, em 1969. A mesma que ele homenageia no disco solo de 94. Nessa rebelião, gays se revoltaram contra a ação da polícia em um bar. Inclusive, Greenwich Village é onde moravam os protagonistas do seriado Friends. Quem morou lá foi o Raul Seixas, junto com o Paulo Coelho, quando eles fugiram da repressão em 74. Pelo menos é o que o Raul conta. Enfim, é um lugar historicamente com uma efervescência cultural. E a Rua 42, ou 42nd Street, também fica na ilha de Manhattan. Cruza a ilha, inclusive, de costa a costa, abriga teatros e lugares importantes como uma parte da Times Square. E não sei dizer exatamente por que o Renato escolheu essas ruas. Ele era ficcionado por essa Rua 42, tanto que ele tinha uma banda ficcional que ele criou na adolescência, que era a 42nd Street Band, em que ele criou personagens de uma banda, o que acontecia com eles. Ele traçou toda a biografia dos caras, mostra um pouco também o sonho adolescente de ser um roqueiro. É como se ele já estivesse antecipando tudo isso. Mas, ao que parece, ele está querendo dizer, tipo, cara, você, desse jeito, não vai conseguir se virar aqui em Brasília como se você estivesse lá nas ruas de Nova York. Sustentar o vício. Viciou seus primos, talvez sua irmã. Não posso afirmar com 100% de certeza, mas é possível que ele esteja falando da Mariane. Eu quero você, mas não vou lhe ajudar, não me peça dinheiro, não vou lhe entregar. Também reforçando a atração física e o fato de que, provavelmente, ele estava pedindo dinheiro para os conhecidos e, possivelmente, ao Renato, também, para sustentar o vício. Ao contrário de Mariane e marcianos invadem a terra, Dado viciado, então, não tinha um registro por causa daquilo que o Dado tinha comentado, medo de que as pessoas confundissem com ele. Mas, quando chegou lá, naquela sessão de A Tempestade, a vontade do Renato era mesmo de gravar tudo. E essa é a única música feita naquela sessão de gravação de voz e violão, porque as outras eram gravações antigas. Tanto que a gente percebe a diferença na voz dele. E algo muito interessante é que, logo que acaba essa canção, quando ele toca o último acorde, se você subir bastante o volume, você escuta ele dizendo Pronto. Avisando que ele estava satisfeito com a gravação. Essas foram as histórias de Dado Viciado e Mariane. Os membros do canal assistiram esse vídeo com um dia de antecedência. Para ter esse benefício, é só se tornar membro, o botão está lá embaixo e a contribuição é de menos de R$10,00 por mês. Era isso e até a próxima. E até a próxima.